Hoje, vamos mergulhar em um confronto épico entre duas das mais temíveis criaturas da natureza, a mamba negra e o leão. Preparem-se para uma análise detalhada das características de cada animal, seus pontos fortes e fracos. Vamos teorizar como seria essa batalha e no final descobrir quem teria mais chances de sair vitorioso. Começando com a mamba negra, uma das cobras mais venenosas e temidas da África. Este réptil ágil e letal é reconhecido por seu veneno neurotóxico poderoso e sua velocidade de ataque impressionante. A mamba negra possui uma coloração escura e um corpo esguio, que lhe confere uma excelente capacidade de movimento e ataques precisos. Seu veneno pode levar a paralisia e morte em questão de horas. Agora vamos falar do rei da selva, o leão. Este majestoso felino é conhecido por sua força, agilidade e habilidade de caça em grupo. O leão possui um corpo musculoso, garras afiadas e uma juba distintiva nos machos. Sua força e agilidade o tornam um predador formidável, capaz de derrubar presas muito maiores do que ele. Agora imaginem a cena. A mamba negra e o leão se enfrentando em um confronto tenso. Ambos os animais são ágeis, venenosos e altamente letais. A mamba negra pode tentar usar sua velocidade e agilidade para se aproximar do leão e desferir uma mordida venenosa, enquanto este último pode tentar se defender com suas garras afiadas e sua força impressionante. E quem teria mais chances de sair vitorioso nessa batalha? Bem, a mamba negra teria muitas vantagens sobre o leão, principalmente devido ao seu veneno poderoso. Uma única mordida seria o suficiente para incapacitar o leão, tornando-o uma presa fácil para a cobra venenosa. E aí está, pessoal. Uma análise fascinante de uma batalha entre duas das mais temíveis criaturas da natureza. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais conteúdos incríveis sobre a vida selvagem. Até a próxima!